O governo Bolsonaro é inacreditável, vocês não vão acreditar, eles só podem estar de palhaçada com a cara do Alexandre de Moraes, com o STF e também com a nossa cara. Porque vocês sabem que o STF está investigando aquela viagem do Carlúcio para a Rússia junto com a comitiva oficial do presidente da república. E o STF quer saber o seguinte, quem pagou a viagem do Carlos? Só que hoje o governo federal emitiu uma nota dizendo que a viagem do Carlos não provocou nenhum tipo de gasto público para a União. Então assim, se não foi um gasto público, quem que financiou essa viagem do Carlos para a Rússia? Tudo isso fica muito mais suspeito e é muito parecido com aquilo que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro quando ele viajou para Dubai, para a Expo Dubai. E sabendo que o Carlos e também o Eduardo são supostamente os dois chefes do gabinete do ódio, tudo fica ainda mais suspeito e perigoso. E eu quero explicar isso para vocês, porque não é simplesmente uma questão de corrupção, vai muito além disso. Mas antes eu quero que você se inscreva no canal e eu quero que você traga mais pessoas para a nossa comunidade de reflexão. Porque nós estamos em campanha para chegarmos aos 150 mil inscritos. Nunca pensei que nós chegaríamos a esse número, mas nós vamos chegar e você vai trazer cada vez mais pessoas para a nossa comunidade de reflexão. E o que aconteceu? Vocês ficaram sabendo que o Carlúcio viajou com o Bolsonaro para a Rússia. De onde veio esse dinheiro é um mistério. O Randolph Rodrigues protocolou um pedido junto ao STF para que isso fosse investigado. E que essa investigação ficasse junto aos ataques, aos atos antidemocráticos, aquela investigação que está sendo feita no STF para averiguar o gabinete do ódio, que é uma organização criminosa localizada na internet. Porque como funciona o gabinete do ódio? E aí é importante você entender esse funcionamento para entender o perigo dessa viagem do Carlúcio. Primeiro, os alvos são definidos pelos chefes dessa organização criminosa. Depois, é definido a mensagem que vai ser utilizada para atacar aquele alvo. E em seguida, o meio de comunicação. Se vai ser o Telegram, se vai ser o Twitter, enfim, a rede social utilizada. Quando essa rede social é utilizada, aí nós começamos a ter os disparos em massa. Os robôs que começam a disparar essas mensagens para que esse assunto comece a ficar em alta nos principais sites, principalmente no Twitter. E a grande questão é de onde ocorrem esses disparos. Se esses disparos em massa ocorrem no Brasil, fica muito mais fácil rastrear. Mas se eles ocorrem no exterior, de servidores da República Tcheca, de servidores da Rússia, por exemplo, da Indonésia, o rastreio fica muito mais difícil. E é claro que isso é um problema para a campanha eleitoral, que o TSE está tentando muito enfrentar. Porque a grande questão da campanha eleitoral não é que esses hackers vão invadir as urnas eletrônicas e vão mudar ali os numerozinhos e os resultados dos votos. Não. Mas esse disparo em massa de notícias falsas manipula a população a acreditar que um determinado candidato tem uma postura que ele, na verdade, não tem. Então, esses disparos em massa, em grande volume, influenciam comportamentos eleitorais. Quando o Eduardo Bolsonaro foi para Dubai, a gente não sabia quem havia financiado aquela viagem e não ficou claro. Dubai, naquela época, estava sediando a Expo Dubai, que é uma empresa de tecnologia. Que é uma empresa, uma feira de tecnologia. Então, houve a suspeita que o Eduardo Bolsonaro tinha ido para Dubai justamente para se encontrar com gestores dessas companhias que pudessem realizar esses disparos em massa durante a eleição. E essa viagem nunca ficou esclarecida. E a mesma coisa acontece agora com essa viagem do Carluccio para a Rússia. O que o Carluccio foi fazer na Rússia e quem o financiou? Se não foi o governo federal, foi com recurso próprio do Carluccio? Ou foi com recursos de terceiros? Isso precisa ficar esclarecido. Porque a Rússia é a sede do Telegram. O Telegram, como você sabe, é uma das redes sociais mais utilizadas pelos bolsonaristas. E que o Bolsonaro tem uma vantagem imensa perante os seus adversários e os outros políticos naquele local, naquele aplicativo. O Bolsonaro tem hoje mais de um milhão de seguidores no Telegram. Ninguém tem essa força que o Bolsonaro tem. E o Telegram, como nós vimos em reportagens até recentes da televisão, salvo me engano o Fantástico fez uma reportagem nesse final de semana, mostrou que o Telegram age à margem da lei no Brasil. Não tem muita fiscalização ali. Eles nem possuem um escritório aqui no Brasil. Então fica muito difícil a colaboração da empresa com a justiça brasileira. E ali viram a terra de ninguém. Principalmente para a propagação de notícias falsas. E o Telegram tem a sede dele localizada na Rússia. Há uma disputa do TSE, do Barroso e agora do Fachin, para que o Telegram seja banido ou suspenso no Brasil. Por conta de todos esses crimes, incluindo crimes eleitorais. Então fica suspeita se o Carlucci foi para a Rússia para conversar com o Telegram, com os representantes do Telegram, ou se ele foi lá simplesmente para tirar fotinha de Bolsonaro para visitar algum czar. Então isso precisa ser investigado. Porque eles colocam em cheque, colocam em dúvida, ou ameaçam o nosso processo eleitoral. E olhem só a resposta do Ministério das Relações Exteriores. Em nota oficial enviada para o STF. Carlos Bolsonaro integrou sem ônus a comitiva que acompanhou o senhor presidente da República. E eu não vou nem aqui questionar se o Carlucci foi com o avião presidencial. Porque se ele foi com o avião presidencial, teve um ônus aí. Mas não vamos entrar nesse mérito para não ficar caindo na situaçãozinha de corrupção. Porque isso aliena, turva o debate e acaba eclipsando a principal questão, que é o motivo dessa viagem do Carlucci. E quem financiou? Se ele foi com recurso próprio, beleza. Gastou dinheiro do bolso dele, fez, sei lá, algum método, talvez para conseguir uma vaquinha via rachadinha, sei lá, para conseguir esse dinheiro para viajar. Agora, nós precisamos saber o motivo dele ter ido para lá. Não foram pagos pelo Ministério das Relações Exteriores quaisquer valores a títulos de diária para o vereador Carlos Bolsonaro por conta da referida visita oficial e tampouco a registro de despesas neste ministério, relacionadas à sua participação na comitiva oficial do senhor presidente da República. E não há uma agenda oficial também da viagem do Carlos. Tudo é muito suspeito. E o Carlos não havia viajado, isso já tinha ficado claro, com o dinheiro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Então, quem bancou a viagem do Carlucci? E o que ele foi fazer lá? Sabendo da atuação tanto do Carlos quanto do Bananinha no gabinete do ódio, tudo isso é muito suspeito e precisa cada vez mais ser investigado e ser averiguado. Assim que nós tivermos mais notícias sobre esse assunto, mais esclarecimentos, eu venho aqui e explico para vocês. Lembrando que o Carlos falou que ele foi para lá a convite de um aliado do Vladimir Putin. Eu espero que ele apresente todos esses comprovantes. Eu espero de verdade que ele apresente esses comprovantes, mas eu lá tenho as minhas dúvidas.